A Viradora A Viradora É a Rainha da Fulia O Leste do Espírito vai raiar um novo dia Não há tristeza que possa suportar tanta alegria A Viradora é a Rainha da Fulia A Viradora é a Rainha da Fulia Eu disse ao céu Novo incensado pela multidão Pela cidade, teu perfume que me lança Na galhofa da bestança A Espanhol é a alegoria Nas sociedades, tua face impotente Caribe, não desce quente Levante, que me fria Onde dá vingança Onde a manta faz sua dança Todo povo a delirar Cigo os forços da luxúria Sou paixão em toda orgulha Vou batalhar Desejo Enrolado em Serpentina Eu sozinho na avenida E milhões a enlouquecer Destino, bola preta Acompanho o cabelinha Da aurora e da PC E subindo a escadaria A comoção Valsão, bruxas e moncegos Exaltação A Cruz Vermelha Vamos homenagear Pelos salões E subindo E subindo a escadaria E subindo a escadaria A comoção Valsão, bruxas e moncegos Exaltação A Cruz Vermelha Vamos homenagear Pelos salões A emoção Falar no olhar Corri pra ver as tinhas No terreiro E cantar com bichinha O samba é arte Liberdade Todos são os guerreiros Paladinos O rolo, meu pai querido Na gira evoco a divindade Acordo E a saudade já me dói Encontro em meu abraço Esfolio de Niterói Trapeiros vão levando O carnaval Que a vida arrecadou Eu quero ouvir O carnaval Que a vida arrecadou Feche o piso de errou Vai raia o povo tira Não há tristeza Que possa suportar tanta alegria A viradora é a rainha da folia A viradora é a rainha da folia Feche o piso de errou Vai raia o povo tira Não há tristeza Que possa suportar tanta alegria A viradora é a rainha da folia A viradora é a rainha da folia Veja o céu Mano incensado pela multidão Vela cidade Eu perco o medo que me lança Na galapa da bestança A espanhola é a leitoria Nas sociedades Tua paz impotente Caribe na testa e quente Levante-me Obrigada! Todo mundo da me dança Onde a banta faz sua dança Todo mundo a delirar Se custa-se usar a luxúria Sou paixão em toda a fúria Vou batalhar Que a gente voa Desejo Que a gente voa Tem rola de Cientina Eu sozinho na avenida E milhões a enlouquecer Destino Que a gente voa A gente voa A gente voa Da aurora e da ardecer E subindo a escadaria A comoção São bruxas e morcegos Exaltação A cruz vermelha Vamos homenagear Pelos salões a emoção Fala no olhar E subindo a escadaria A comoção São bruxas e morcegos Exaltação A cruz vermelha Vamos homenagear Pelos salões a emoção Fala no olhar Corre pra ver as tias do terreiro E cantar com a bichinha O samba é arte Liberdade Por nós são os guerreiros palatinos Como o meu pai querido Na gira eu voto a divindade A como E a saudade já me dói Reencontrei meu abraço Esfolio de Niterói Trapeiros vão levando Tudo que restou No carnaval que a vida resgatou Barquíria Buracura Que o carnaval que a vida resgatou Feche o riso de erro Vai raiar um novo dia Não há tristeza Que possa suportar tanta alegria A viradora é a rainha da folia A viradora é a rainha da folia Feche o riso de erro Vai raiar um novo dia Não há tristeza Que possa suportar tanta alegria A viradora é a rainha da folia A viradora é a rainha da folia Feche o riso de erro Vai raiar um novo dia Não há tristeza Que possa suportar tanta alegria A viradora é a rainha da folia A viradora é a rainha da folia A viradora é a rainha da folia A viradora é a rainha da folia